Música Na manhã desta quinta-feira, dia 5, foi inaugurada aqui em Lagarto a loja Vitória as Utilidades. A loja, que conta com espaço amplo, variedade e preços imperdíveis, está situada na rua do estacionamento de Zé Barbosa, no centro da cidade. Música Então, a Vitória Utilidades surgiu já há muito tempo, só que não tínhamos colocado esse nome, tínhamos colocado outro. A gente ficava localizado na ladeira do Rosário, que é giga gigante. E como era lá um espaço menor, a gente teve a oportunidade de vir para cá, que é mais amplo, com mais variedades, com os melhores preços. Então, assim, já temos lá 5 anos e foi cada passo uma conquista muito grande para chegarmos até aqui. Para a gente ter um prazer enorme poder trazer o nosso comércio aqui para a cidade de Lagarto, convidamos a vocês, clientes, nossos antigos clientes e mais novos clientes, a comparecer a nossa loja para conhecer nossos produtos. Temos preços imperdíveis, muitas promoções, muitas coisas boas. Venha conferir! Música